Eu tenho ensinado a meditar, quando nós terminarmos aqui, vamos sentar e meditar um pouquinho para quem ainda não meditou. Então já sabem que a melhor hora é ao amanhecer ou anoitecer, o mais é meditar, sentir-se bem, calmo, alegre, feliz, por ter encontrado um meio tão simples e tão antigo que os mestres orientais oferecem como oportunidade para você se tornar um ser melhor e mais completo aqui e agora. Alerta! Quem toma medicamentos taja preta ou faz uso de drogas não deve meditar, pois pode surtar e assustar a família ou amigos com os quais convive. Mas pode sentar e meditar apenas por dez minutos, não trinta, para relaxar e refazer energias. Ultrapassar os dez minutos é entrar em catarse. A meditação faz aflorar os desequilíbrios e, como dizia o professor Bodin, ainda não existe uma maternidade da alma onde este efeito colateral possa ser controlado pela pessoa que o dirige. Portanto, a atenção ao compromisso assumido. Isso não é por ocupar, não é um oba-oba, gente. É um processo sério para o despertar da alma, para viver com letras maiúsculas, viver consciente e ocupando o seu lugar no mundo. Quem medita é vivo. Bem, a que conclusão chegamos com estes ensinamentos e informações? Que o desequilíbrio do homem e da sociedade não é solucionado pelas leis nem pela ciência, mas pela intercessão divina, quando o homem esvazia seu coração e sua mente para que o divino o inspire em seus pensamentos, palavras e ações e comungue no seu ser com a luz eterna que é Deus. Os mestres dizem que a realização do ser se dá quando a mente atinge o absoluto e o mínimo ser. Que Deus nos ilumine a todos. E para encerrar, quero ler as palavras do poeta popular que sabiamente filosofa em sua canção. Não é o Bob Dylan, mas é o nosso Gilberto Gil. E vocês devem conhecer. Isso é o próprio processo da meditação. Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que afogar os nós Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo luz Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que me vir tristônio Tenho que me achar meduno E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas Para segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar decidido pela estrada Que ao fendar Vai dar Em nada Nada Só o vazio O cosmos Caminhar Caminhar